Polícia Federal e Polícia Militar trabalhando em conjunto apreendem barras de ouro lá na minha querida Anápolis. Olha só as imagens. Era ouro, meu amigo, que estava lá na caminhonete. Por isso agora eu converso com o capitão Cridinei Teixeira, subcomandante da CPE de Aparecida. Fala, meu irmão. O Tenente Cláudio está ali, meu amigo. Boa noite, pessoal. Como é que foi essa operação conjunta com a PF? Boa noite a todos. Boa noite, Douglas. Foi uma operação integrada entre a Polícia Federal e a CPE do 2º Comando Regional da Polícia Militar. Foi montada essa operação no intuito de abordar o indivíduo que transportava ilegalmente ouro do estado do Pará para o estado de Goiás. Foi feita a abordagem no distrito de Assunção, na cidade de Vila Propício, mais precisamente na 0-230, com apoio da CPE de Águas Lindas e do 17º Batalhão da Polícia Militar. Foi feita a abordagem ao indivíduo. Ele, após a abordagem, confessou que trazia esse ouro de forma ilegal do estado do Pará para o estado de Goiás e informou a equipe onde ficava o compartimento, onde foi encontrado 8 quilos de ouro, avaliado em 2 milhões e meio de reais. E, além disso, tinha uma arma que nós acreditamos que seja para proteger essa carga de um eventual roubo. E aí ele falou qual seria a origem desse ouro, seria uma origem ilícita, estava correndo dos impostos, de toda a legislação que tem, como é que foi? Não foi apresentada a documentação à equipe da Polícia Militar. Bem provável que essa mercadoria seja um contrabando. Ele informou que parte da mercadoria ficava no estado de Goiás e uma parte era enviada para o Distrito Federal. E esse ouro estava onde? 8 quilos ali, mais ou menos algo assim do tamanho de uma maleta, mais ou menos? O ouro é esse que aparece nas imagens aí, ele é um ouro compensado. Então ele é um material de pequeno porte, mas que tem um peso grande. Como você vê na matéria aí, aparece o peso do ouro. Uma barra dessa aí pesa 1 quilo. Uma barrinha dessa aí pesa 1 quilo. E é dinheiro, né? 2 milhões mais ou menos? 2 milhões e meio na cotação atual, né? 2 milhões e meio nessa pequena carga de ouro que ele trazia. Rapaz, e aí vocês fizeram esse trabalho em conjunto com a PF? Eu não sei, me desculpe a ignorância, capitão. É porque essa questão é referente a minérios, essas coisas, aí tem que ser junto com a Polícia Federal? Exatamente. Esse indivíduo já era investigado pela Polícia Federal por crimes contra a ordem econômica. Que é pelo fato de extrair matéria-prima de competência da União. Então a Polícia Federal solicitou o apoio da Polícia Militar através da CPE para que fosse feito o monitoramento, o patrulhamento na rodovia no intuito de abordar esse indivíduo. Ó, capitão Teixeira, meu amigo Tenente Cláudio, é... O outro tá junto aqui, como é o nome dele? É o Cabo Veiga. Cabo Veiga, meus grandes amigos aí. Manda o abraço, leva aí o nosso abraço ao pessoal da CPE Aparecida. Porque vocês são pancada. É polícia mesmo e estão fazendo um belíssimo trabalho aqui na nossa querida Aparecida, viu? Programa sempre de vocês. Muito obrigado, Douglas. A CPE de Aparecida, do 2º Comando Regional e a Polícia Militar, estamos à disposição. Tamo junto. Valeu, meu irmão. É, meu amigo, ouro que vale mais do que dinheiro. Rapaz, olha aqui, ó. Um tanto desse aqui, 2 milhão e meio, hein? Eita! É, meu amigo, ouro que vale mais do que dinheiro.